O melhor e mais justo de hoje analisa, como vocês estão vendo, a República Brasileira. Vou falar agora um pouquinho sobre autonomia legislativa e tributação. O sistema tributário federal, pelo menos em tese, deveria, através de uma política de compensações, pesos, contrapesos, minimizar as diferenças econômicas entre os estados e promover equidade financeira das regiões. As arrecadações do imposto de renda e do imposto sobre produto industrializado, que é o IPI, são feitas em nome desses objetivos. Por exemplo, são feitas em nome desses objetivos. A Constituição de 1988 atribuiu aos estados o poder, a Constituição, portanto, de 1988 atribuiu aos estados o poder de estabelecer leis referentes ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o famoso ICMS. E aos municípios, legislar sobre o ISS, um monte de sigla, o ISS, Imposto sobre Serviços. Qual o prejuízo para a nação quando essa autonomia se transforma, por exemplo, em guerra fiscal? O que se perde quando a cooperação prevista no federalismo é transformada em competição predatória, onde cada um defende os seus próprios interesses. Interesses de pessoas, interesses de segmentos sociais, interesses de partidos políticos, interesses de grupos econômicos. Marcos. Olha, isso aí é um debate sem fim. Vou fazer só um pedacinho dele. É, é um debate sem fim. E é da natureza da federação a disputa entre os estados para ficar com a arrecadação. Enfim, arrecadar para poder fazer o seu dever de casa. Como é um debate sem fim, existem várias propostas de alteração da estrutura fiscal. E tributária, dos gastos públicos e da arrecadação. A questão é simples. Todos querem a maior parte do produto, do resultado da produção do país, ou seja, arrecadar. Por exemplo, o petróleo. O pré-sal. A questão do dia. Está na ordem do dia. É, o pré-sal está aí. Mas antes disso, São Paulo, por acordos políticos no Congresso, o produto chamado petróleo e seus derivados são tributados no destino da produção. Ou seja, é produzido no Rio, em Espírito Santo, mas o ICMS é cobrado em São Paulo. Outros demais produtos, quem é arrecada é São Paulo. O petróleo que tem para São Paulo é São Paulo. E não o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia. Os demais produtos, carro, leite, seja lá o que for, o ICMS é cobrado na origem. Em alguns casos, em alguns produtos, na internet, por exemplo, há uma dupla tributação, na origem e no destino. Exatamente. Então, aliás, esse da internet é um problema, mas eu acho que é um problema menor, porque é fácil regular. A questão maior é o seguinte, todos querem arrecadar o máximo possível da natureza da competição entre os entes federados. Mas não dá, porque você tem que compensar, porque uns estados são ricos, São Paulo, outros, Maranhão, são pobres. E isso tem que ser compensado de alguma forma. Terezinha, está querendo entrar na conversa? Entra, não espera muito. É que, de qualquer modo, sem dúvida você tem os ricos e os pobres, mas você tem momentos em que a política, a força política está mais voltada para uns do que para outros. Então, digamos assim, no que diz respeito a São Paulo, talvez seja um dos estados mais odiados da federação, pelo restante, porque realmente tem essa força econômica. E se toda essa movimentação de reestruturação federativa não tem um fim, por favor, eu não estou com nenhuma intenção aqui de fazer meu estado, minha vida, não é nada disso. Mas e se houver hoje um rearranjo político, para usar a mesma expressão que eu usei há pouco, um rearranjo político no sentido de também tirar o poder político de São Paulo? Então, toda essa reestruturação federativa não poderia passar por aí para exatamente minar o poder econômico? É, mas a demanda de São Paulo é aumentar a sua representação. São Paulo, por exemplo, se pegarmos... São Paulo, por exemplo, porque há outros estados também com esse mesmo tipo de demanda, não é? Em menor proporção, mas também, não é? Na verdade, é simples e rápido. Os estados pequenos, diga-se, norte, têm cerca de, em torno de 15%, 20% a mais deputados federais do que deveria ter numa divisão federativa. E São Paulo tem 20% a menos do que deveria ter. São Paulo deveria ter... Isso em função da quantidade populacional, do tamanho da sua população. Claro, é, a representação popular. São Paulo deveria ter cerca, em torno de 110, 115 deputados federais. Mas só tem 70. Essa é a perda que São Paulo tem em relação aos demais estados. Os pequenos têm mais do que deveria e São Paulo menos do que deveria. O resto está no meio. A diferença é muito pequena. É um, dois, três ou quatro. Não faz diferença. Se você falar em arranjo federativo político, você coloca na mesa, de volta, a bandeira constitucionalista de São Paulo. De 1932. Independência. De 1932. Isso é um perigo. É um perigo, é um perigo. Concordo. Eu queria só retomar um pontinho do que você perguntou antes. Esse federalismo tributário estranho que nós temos, ele levou, nos anos 90 e até há pouco tempo atrás, uma espécie de leilão entre os estados para conseguir receber investimentos, empresas e tudo. Isso é profundamente deletério para você desenvolver uma política de desenvolvimento nacional e regional. Eu acho que a gente cansou de ver vários casos. Por exemplo, aquela disputa entre o Rio Grande do Sul e a Bahia, pela questão da Ford, uma montadora. E aí é uma questão que as empresas, e eu acho que não é diferente, não vai nenhum juiz de valor nisso, mas as empresas acabam fazendo jogo com isso. Você tem dois, três estados que estão disputando e que estão cada vez oferecendo mais condições favoráveis à instalação. Muitas vezes para se gerar um número de empregos que depois se vê que é questionável, que não é tão grande assim. Então também esse federalismo tributário meio torto que nós temos leva a essas distorções que são deletérias. Todo mundo acaba perdendo. O que precisaria ser feito para mexer nisso? É a tal da reforma tributária. Nós estamos falando aqui, por exemplo, de reforma de questões políticas importantes na representatividade. Nós estamos falando, portanto, de uma reforma política. Não estou falando apenas eleitoral, mas de uma reforma política. Como é que vocês veem? Quer dizer, estão apontando alguns problemas do nosso pacto e da nossa dinâmica federativa. Como equacionar esses problemas? Teresinha, Teresinha me olha aqui e fala assim, esse rapaz me faz perguntas difíceis de responder. Não sei, eu tenho uma tônica. Eu acho que, por exemplo, essas questões tributárias, elas são muito, de novo, vou dizer aqui, elas são complexas. Elas são muito técnicas. Você entender dessa distribuição tributária, nossa, são anos aí de preparação. E eu continuo achando que, enquanto você não tem um debate generalizado, e isso leva tempo, eu sou contra todo e qualquer tipo de formulação de cima para baixo, de novo. Eu sou contra, eu acho que sou contra. Então, muitos economistas e muitos tributaristas, por exemplo, têm defendido uma... Isso está nos jornais, portanto, é uma conversa muito especializada, mas de alcance a quem não é economista ou tributarista. Quer dizer o seguinte, o sistema tributário no Brasil, muitos consideram que, propositadamente, ele é complexo. Para que você tenha uma margem de manobra, inclusive, com os tributos e com imposto regressivo, enfim, com uma série de mecanismos que permite que o gestor público tenha uma margem de manobra para fazer a sua política, não só de investimento, mas para fazer o jogo do Pacto Federativo, esse jogo vertical, histórico, digamos, patrimonialista, inclusive, que o Brasil tem. E que um dos caminhos básicos, como princípio, para fazer essa alteração seria simplificar. Muitos deles têm defendido que não se trata nem de reformar, só de simplificar. Quer dizer, de extrair um monte de impostos e concentrar as várias contribuições em alguns impostos de maneira que as pessoas possam compreender. Porque se elas pudessem compreender, talvez elas pudessem, a população pudesse opinar e controlar, cobrar mais efetivamente, porque ela não consegue nem cobrar, se posicionar sobre algo que ela não compreende. É por aí, Marcos? Olha, que é complicado, olhando o mapa tributário do Brasil, que é complicado, é. Agora, tem razões para isso. Fala-se muito fácil. Nos Estados Unidos são poucos impostos. É verdade, são poucos impostos. Mas cada Estado tem a sua lei e o seu sistema tributário. A autonomia dos Estados. A autonomia dos Estados. Nos Estados Unidos é muito diferente, muito maior do que no Brasil. Tem Estado que cobra o imposto de renda do seu habitante. A distribuição, por exemplo, tem Estado, você sendo residente há não sei quanto tempo, você entra na universidade, do Estado, estadual, você não paga nada. É de graça. Porque você já contribuiu ao longo de vários anos. Você já está contribuindo ali naquele Estado há muitos anos. A família. Se você sai de um Estado e vai para... A universidade em um outro Estado. O UCLA, por exemplo, que é a grande universidade da Califórnia, se você sai do Texas para lá, você paga. Você paga como se fosse uma universidade privada. Essa questão da federação, você tem que ver qual é o tamanho, da autonomia da federação. Os Estados, pela legislação, pela Constituição, os Estados brasileiros, eles são federados na política. Mas não são federados, são dependentes. No poder, não. São subordinados. No poder, não. Porque aqui no Brasil você tem uma centralização muito grande, é uma centralização no poder executivo. É no executivo. É no poder federal executivo. São Paulo tentou implantar imposto de renda estadual. Foi barrado. Mas os Estados reclamam muito de que o grande bolo dos impostos no Brasil vão para o governo federal. Inclusive isso lhe dá, atribui poder grande ao governo federal e ao Congresso Nacional. Porque, de certa maneira, o executivo no Brasil também está muito fortemente atrelado ao jogo com o legislativo. Daí, inclusive, hoje em dia, parte da... E a gente vai discutir isso no próximo bloco. Mas grande parte da mídia tem dito. Esse tem sido um problema. Ter que governar o presidencialismo brasileiro, com o pluripartidaio, com muitos partidos, tendo uma base parlamentar muito difusa, tendo para fazer uma coalizão para conseguir governar, acaba, então, tendo que, digamos... Fatiar o poder. Fatiar o poder entre muitos e que isso tem sido um problema para a nossa federação, para a nossa república. Mas isso, daqui a pouquinho, depois do intervalo, espera aí. Legenda Adriana Zanotto